Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui mais uma vez para mostrar para vocês as minhas plantas. Acabando as férias, amanhã já volto ao trabalho, curti muito. E relevem aí o barulho. E nesse videozinho de hoje, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui para vocês meus tinhorão, né? Tinhorão, tem gente que conhece por tinhorão, por caládios e os corações magoados, as plantas coração magoado e aqui também conhecido por coleus. Então, vou começar aqui pelo tinhorão, mostrar todos que eu tenho. Só tenho três estampas de tinhorão e quatro de coleus. Então, vamos lá, começar pelo tinhorão aqui. Esse aqui é lindo, lindo, lindo. Tá assim, ó. Gigante. Tá na sombra, aqui na garagem. Ele fica aqui na sombra. Olha que lindo. Parece um coraçãozinho com essa ponta bem aqui, ó. Essa pontinha em forma de gotinha. Ó. Coração. Opa, desculpem que eu virei o celular. Então, eu tenho essa estampa e vou mostrar mais duas, que são três estampinhas que eu tenho no momento. De coração, de tinhorão. É, vou mostrar a azulzinha, né? Não poderia deixar de mostrar as florzinhas, que lindinhas. É, no final do vídeo eu mostro as flores que tem hoje no quintal. Mas, vamos lá pro tinhorão. Então, pessoal, o segundo é esse aqui. Ele é bem recente, espero que vingue. É, só tem essa folha e a outra tá enroladinha ainda pra se desabrochar. Esse aqui é na tonalidade verde com vermelho. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, esse é o segundo tinhorão que eu tenho. Vamos para o terceiro e o último, porém, não menos importante. Aqui eu tenho ele em dois vasos, né? Sou dessas. Eu costumo plantar as plantas em dois vasos, fazer muda em dois vasos. Porque se eu perder uma, se uma morrer, fica a outra. E assim eu preciso fazer com os outros. Os outros lá que tá só em um vaso, só pra se tirar a mudinha, fazer em outro vaso. Pra, se acontecer isso, né? Eu não perder a planta. Então, aqui, ó. O terceiro tinhorão. Só tenho esses três, igual eu falei. Olha que lindo que ele é. Tá, todos eles ficam na sombra. Esse aqui, toma o solzinho da manhã. Adaptei ele assim. E ele tá indo muito bem. Então, tá assim. Aqui está o meu terceiro tinhorão. Tinhorão ou caládio, né? Como vocês preferirem. Aqui eu conheço por tinhorão. Pode ser que, dependendo da região que você esteja, do estado, falem de outra forma. Mas, né? Deu pra vocês identificar aí que planta é essa. Eu sei que tem várias estampas dessa planta. São várias estampas, vários desenhos. Eu só tenho os três. E se você fez aí no seu canal um vídeo mostrando mais diferentes do meu, me fale aqui nos comentários que eu vou lá assistir. Porque eu acho muito linda essa planta e quero conhecer todas as estampas. Então, se você tem ele aí, deixa o link aí no comentário. Que eu vou lá ver o vídeo do seu tinhorão com as estampas diferentes do meu, né? E vamos lá agora pro coleus, que é o coração magoado. Então, agora o coleus, o coração magoado. Eu vou mostrar esse. Esse aqui está na sombra. Mas, quando ele fica no sol, ele fica com a tonalidade bem linda. Eu tive que deixar ele na sombra porque eu fiz um replante dele. E, então, pra ele não ficar sentido, não sentir, não murchar, eu deixei na sombra. Mas, brevemente, eu vou ter que fazer outro replante, que o vaso está pequeno para ele. Eu vou me distanciar. Releve o barulho da máquina. Ele está lavando roupa. Olha o tamanho que está esse, como ele está gigante. Esse aqui eu ainda não tirei nenhum galinho para muda porque ele só tem as folhas ainda. Agora que está saindo um galinho aqui, esse galinho eu vou esperar ele crescer mais um tiquinho. E vou plantar para fazer outra muda. Então, a folhinha murcha. Eu até tive que amarrá-lo aqui, para ele não se quebrar com o vento. Então, ele está assim, esse meu coração magoado. Eu tenho quatro estampinhas e vou mostrar para vocês as outras. Aqui, a segunda estampa é esse aqui, é o mais lindo, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada, né? Nessa estampa, belíssima. Olha que linda, que linda, que linda, que linda. Vou focar bem de pertinho. Está balançando, porque eu estou mexendo aqui no galho. Esse aqui eu já consegui tirar mudas. Como que eu faço? Se você tem aí em casa dessa plantinha e quer fazer mudinhas, né? Para se por acaso perder, não perder toda, não ficar sem a planta. Então, você faça várias mudinhas, né? Porque se você perder essa muda, você terá outras. Então, como que eu estou fazendo e deu certo? Eu estou retirando aqui, ó. Já tem um, dois, três. Tem três galhas. Tem essas três galhas aqui, ó. Eu venho, tiro aqui, ó, bem rente ao caule e planto. Então, eu já tenho várias mudinhas enraizadas. Várias não, acho que eu tenho três. Três mudinhas enraizadas. Ó, essa aqui, ela fica na sombra. É o mesmo. Eu que fiz a mudinha, já está gigante também, ó. E tem outros em outros vasos por aí, espalhado. Essa aqui fica na sombra. Ele está mais clarinho. Está com rosa e com amarelo. E verde. Então, foi muda daquelas de lá. Foram galinhas que eu retirei. E está ali. São mudas para doações que eu fiz. E vou deixar uma de reserva para mim. Logo, eu vou estar tirando essas três aqui. Porque vou fazer mais mudas. E ele está muito comprido, muito gigante. Que eu acho que eu não sei se eu podo aqui. Não sei se dá certo, porque eu nunca fiz isso. Eu tiro aqui para ele. Não sei o que eu vou fazer. Mas ele está lindo. Só sei que ele precisa de um vaso maior. Né? Então, esse é o meu segundo. Inclusive, já tenho mudas, como eu disse. E agora, vamos para o terceiro. O terceiro, eu não tenho mudas também. Olha a estampa desse aqui, gente. Olha o tamanho dessa folha. Olha o tamanho dessa folha. Muito grande. Olha o tamanho dessa folha. Muito, 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 muito grande. Aqui, olha. Ele está. Agora que eu vi. Não tinha percebido. Ele já está com uma galinha aqui. Essa galinha eu posso fazer muda. Com essa galinha. Eu nunca fiz muda pela folha. Mas eu acho que dá certo. Porque se essa galinha não está nascendo tão bom. Olha, já tem outra e outra. Já vou fazer mudinhas. Estou vendo que tem três galinhas. E eu já vou fazer mudas. Inclusive, é especial para uma amiga que eu tenho. Todas as minhas plantas que ela não tem, eu gosto de passar para ela. E vou fazer especialmente para ela, né? E para mim, caso essa muda perder, eu tenho outras mudas. Tipo, salva, né? Então, vamos para o último coração magoado que eu tenho. É o terceiro. Então, meninas e meninos. Que tem meninos e meninas aqui no canal. Graças a Deus, né? Plantas é uma coisa bem eclética, né? Não só as meninas gostam, mas os meninos também. Pessoas de várias idades. Adolescentes, jovens, idosos. É uma terapia para todo mundo, né, gente? Então, está aqui. Essa aqui. A folhinha dele é toda picotada. Ó. Toda picotadinha. Toda picotadinha. Aparecendo que foi cortada a laser. Esse aqui deu trabalho para encher. Esse aqui deu trabalho para encher esse vaso. É. Mas eu não desisti dele. Ele está aqui. Lindo, belíssimo. E logo mais eu vou estar tirando um galhinho para fazer o replante. Porque foi difícil. Já ganhei dele duas vezes. E não conseguia, não conseguia. E essa última vez aqui eu consegui. Que ele enchesse o vaso. Já tive dele em outros vídeos. Mas já morreu. E essa aqui é a última muda que eu ganhei. E está indo aí. Lindo, lindo, lindo. Então, meninas e meninos. Vou dizer logo pessoal. Porque daí já abrange todos. Então, pessoal. Eu vou mostrar agora as florzinhas que eu tenho. Que desabrocharam hoje. E aqui. Eu tenho essa 11 horas. Ela é laranja, gente. Laranja. Eu era louca para ter a laranja. E hoje eu tenho. Como Deus é bom. Eu achei que eu nunca ia conseguir a laranja. Porque é muito difícil de encontrar. Mas eu tenho ela aqui nesse vaso. Que está aí junto com esse cacto. Não vou mostrar tudo, né? As plantas. Só as flores agora. Que já mostrei as que eu tinha que mostrar. E nesse outro vasinho também. E o interessante dessa laranja. É que quando o sol se põe. Ela continua aberta. E ela já amanhece o dia. Dia e noite assim. Pelo menos a minha aqui no quintal é assim. Agora é cedinho. Ela já está desabrochada. Ela vai escurecer. Ela vai permanecer desabrochada. Bem diferente da pink. A pink. Só vai desabrochar. Quando eu for lá para umas 11 horas mesmo. Ó. Está toda fechadinha. Os botõezinhos. Ó. Essa aqui. Quando o sol se põe. Ela também fecha. Dorme. Costumo dizer que ela dorme também. Já a laranja. Ela permanece o tempo todo desabrochada. E vai murchando. Murchando. Até ela se. Né? Desfazer. Aqui também. Dormioquinha. Tenho essa aqui. Acho que fala Pedro. Pedro Helga. Né? Ó. Ela está dormindo ainda. Está na hora de acordar. Está na hora de acordar. Mas ela é assim mesmo. Ela ainda está dormindo. Tem outro vaso dela aqui. Está tudo começando a acordar agora. Se eu tivesse feito o vídeo um pouquinho mais tarde. Vocês iam ver elas todas desabrochadas. Mas como está cedo ainda. Elas estão dormindo. Logo mais elas se desabrocham. Então vamos lá. Para mais plantinhas. Para mais florzinhas no dia de hoje aqui. Para finalizar o vídeo. Né? A rosinha do sol. Inclusive preciso fazer um replante. Está assim. É. Pessoal. É. A maioria dos vídeos eu estou sem aliança. Eu estou com aliança. Porque na área que eu trabalho não posso usar adornos. Aliança. Brinco. Relógio. Correntinhas. Não posso. Como eu estou de férias. Eu estou aqui com a minha aliança. E em breve nos próximos vídeos. Eu vou estar sem. Eu trabalho todo dia. E eu não coloco o tiro todo dia. Para não perder. Então logo ela vai para a caixinha. Então é por isso que nesse eu estou de aliança. E nos outros sem. Aqui o pé de primavera. Está assim gente. Que dó. Muito dó que eu tenho dele. Porque ele está no vaso pequeno. Gostaria muito de poder. Plantar no chão. Mas aqui eu não tenho. É. É espaço no chão. Só. No vaso mesmo. Então pessoal. Mas ele está indo muito bem. Se ele resistir. E for para frente. Eu vou ver. Outras cores para comprar. Porque é uma planta muito linda. Que vale a pena ter no quintal. Então pessoal. Como eu disse. Se aquela pé de primavera for bem em vaso. Eu vou comprar outras cores. Né. Porque vale muito a pena. Você ter o seu quintal plantado. Muitas flores. Né. Para alegrar o dia. Né. E se eu pudesse. Com certeza. Eu teria muito. Muito mais. Porque. Natureza é vida. Né. Olha que linda. Essa azulzinha. Então pessoal. Muito obrigada por vocês. Que estão aqui assistindo o meu vídeo. Tá bom. Beijos e abraços para todos os inscritos e inscritas. Para todos os familiares que estão assistindo o meu vídeo. De flores. É. De flores são só essas mesmo. Acredito que já tenho mostrado todas as flores. É. Muito obrigada a todos vocês. Que estão aqui assistindo. Minhas primas. Deixa aí. Comentário. Para eu saber que vocês estiveram por aqui. Tá bom. Beijos e abraços a todos. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.